Uma casa que pegou fogo deixou prejuízos para uma família no fim de semana em Governador Valadares. Um incêndio foi registrado assim que a moradora saiu de casa para trabalhar. Os bombeiros foram acionados e ajudaram no controle das chamas. A reportagem está aqui, pode balançar. No momento do incêndio, a moradora que estava a caminho do trabalho teve que voltar. O fogo atingiu dois cômodos da casa. A filha dela foi socorrida por um vizinho. Ele arrombou o portão que dá acesso à rua e retirou o bujão de gás da cozinha. Eu acordei cedo, 5 horas da manhã, saí 5 e meia. Aí eu cheguei lá e agora eles ligaram para mim falando que a minha casa pegou fogo. E eu perdi tudo da cozinha, da sala, o salão da minha menina. Estava ligado a tomada, com certeza queimou os aparelhos, o ventilador, tudo pegou fogo. A mãe da moradora foi amparada por amigos ao ver a situação do imóvel completamente destruído. Dias atrás, a mulher avisou a filha sobre um pesadelo sofrido durante a madrugada. Tem um áudio no meu celular que minha mãe falou, filha, eu sonhei, eu só cozinha com muito fogo. Depois do rescaldo feito pelo corpo de bombeiros, o incêndio ainda mostra que tem ainda fogo nessa madeira e os moradores têm medo da reignição do fogo. Nesse ponto, que é a cozinha, o bombeiro disse que possivelmente foi nessa tomada que teve início o incêndio, que espalhou por todo o cômodo, queimando a televisão, o sofá e também a parte onde ficavam os mantimentos da família. Quando nós chegamos aqui, a princípio parece ser um curto-circuito, haviam várias tomadas ligadas no mesmo circuito elétrico, então tudo indica que é um curto-circuito. Mas nós vamos aguardar aqui a perícia, a polícia civil deve mandar o perito para cá para fazer a verificação, justamente para dar uma resposta melhor para a dona do imóvel aqui no local. O 13º salário da Simone, que ela guardou para não gastar, foi consumido pelas chamas, documentos, roupas e até um colchão que estava neste corredor, se perderam no incêndio. Eu trabalhei o ano todo para comprar dinheiro honestamente, aí queimou tudo. Queimou seu dinheiro? Ai, queimou meu dinheiro, queimou minha roupa, estava tudo aqui, ó, no sofá. A gente chamou a polícia militar no local justamente para fazer um relatório sobre todos esses danos dela e depois, posteriormente, ver o que pode ser feito. A moradia ao lado também foi atingida. O forro derreteu com o calor das chamas. Por precaução, a energia foi desligada. Se Angela e as crianças estavam dormindo e, ao escutar uma explosão, conseguiram se salvar correndo para a rua em meio à fumaça. Foi um assusto, porque minhas meninas estavam todas dormindo. E, tipo assim, se elas não estivessem assustadas na hora do estouro, né, por ele, no caso, teria pego. E também uma da fumaça também que elas acordaram. E elas correram? Saíram correndo. O Corpo de Bombeiros faz um alerta relacionado à sobrecarga de aparelhos elétricos conectados em uma mesma tomada. Não ligue, né, mais de duas, três tomadas no mesmo ponto, que sempre mantém, assim, né, uma caixa, que, vamos falar assim, né, no circuito elétrico aqui, justamente uma caixa independente aqui, um circuito elétrico a cada cômoda da casa para evitar esse tipo de coisa, entendeu? Se ela tivesse aqui, por exemplo, um distribuidor aqui de energia aqui, ele não teria pego fogo na casa toda. Poderia pegar em parte, mas não pegaria na casa toda, conforme pegou. É, são orientações importantes, né, mas depois que acontece, a gente só lamenta, né. Quem puder ajudar a Simone, que apareceu aí, moradora da casa que pegou fogo, mostrado na reportagem, pode entrar em contato com ela mesmo, né, pela WhatsApp, esse número que aparece na tela, DDD33, nossa área de cobertura, 998461797. Aí, faz o contato com a Simone, eu sei que sempre tem alguém que gosta de ajudar, né, que, às vezes, até manda mensagem para a gente, falando assim, ô, no começo, você sabe de alguém que a gente possa ajudar? Tá aí uma pessoa que merece, né, que pode ser ajudada e que merece ser ajudada. A Simone tá aí o contato dela, que tristeza, né? É um desespero muito grande, né, porque é questão de segundos, de minutos, de horas, aquela vida que tava toda tranquila, com as lutas do dia a dia, ela passa, a vida vira de ponta cabeça, como diz o paulistano, né. Aqui a gente fala cabeça pra baixo, e vira mesmo cabeça pra baixo. E resta aos vizinhos e familiares tentar ajudar, olha o desespero. É muito triste, né. A nossa equipe de reportagem que vai lá cobrir, volta chateada, né, imagina a própria pessoa, você vê o desespero. Mas vai dar tudo certo aí, viu, Simone? Certamente alguém vai te chamar no WhatsApp e vai te ajudar. Sempre tem alguém que Deus deu a benção de ter um recurso a mais, né. Tem gente que é tão boa de dinheiro, aquela meia hora aí de conversa, ela vai lá e já resolve esse trem toda, ela tem o dinheiro aí, não é o meu caso, mas tem pessoas que tem, tem até muito mais.